Jota James, áudio e vídeo Simbora Jota James, áudio e vídeo gravando tudo ao vivo E céus manos, vai! Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas você foi me abandonou Valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais brincar de amar você Vou te esquecer Eu não quero mais brincar de amar você Chama que seja os manos Vamos no piseiro Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas você foi me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais brincar de amar você Vou te esquecer Eu não quero mais brincar de amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas você só me abandonou Mas você só me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais brincar de amar você Vou te esquecer Eu não quero mais brincar de amar você Vou te esquecer Ai ó Eu não quero mais brincar Eu vou te esquecer Eu não quero mais brincar E vou te esquecer Chama na pegada M.H. vai! Jota Jamis, áudio e vídeo E ai, e como é bom, quem não gosta, quem não quer Parra na praia, rodeado de mulher Ai, e como é bom, quem não quer Parra na praia, rodeado, ai E hoje tem que parrar na praia, tem que parrar na praia O paredão tocando e mulher gosta de usar E hoje tem que parrar na praia, tem que parrar na praia O paredão tocando e mulher gosta de usar E hoje tem parra na praia, tem parra na praia O paredão tocando e mulher gosta azar E hoje tem parra na praia, tem parra na praia O paredão tocando e mulher gosta azar E ai, e como é bom, quem não gosta quem não quer Parra na praia, rude, rude, mulher E como é bom, quem não gosta quem não quer Parra na praia, rude, rude, mulher E tem parra na praia, tem parra na praia O paredão tocando e mulher gosta azar demais E tem parra na praia, tem parra na praia O paredão tocando e mulher gosta azar E hoje tem parra na praia, tem parra na praia O paredão tocando e mulher gosta azar demais Tem que parrar na praia, e tem que parrar na praia No maridão, tocando e no negócio, vai! Isso é ao vivo! Isso é os manos! Chama! Vamos brincar de chapéuzinho, e eu vou ser o seu lobinho Você vai ser minha chapéuzinha Vamos brincar de chapéuzinho, e eu vou ser o seu lobinho Você vai ser minha chapéuzinha E o que você vai fazer? Vai! Eu vou te comer, eu vou te comer Eu vou te comer, eu vou te comer, eu vou te comer Come, comer você Te comer, eu vou te comer Comer, comer você Eu vou te comer, eu vou te comer Eu vou te comer, eu vou te comer Comer, comer você Para, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos faz nem vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu prato Vou superar, conta do passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai se lembrar daquilo que já tinha E eu vou ter te superado o amor Chama a menina Esse é o Paulo dos Almanos do primeiro Alme Vasco Para, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos faz nem vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu prato Quando correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai se lembrar daquilo que já tinha E eu vou ter te superado o amor Uou, uou, uou E a minha nossa classe Tchau, tchau 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 Tchau, tchau